Música Aline Cristina Quen Alessandra de Simas Seco Música Bruna André Música Damiely Rodrigues Fernandes Música Fernandes da Silva Trinson Música Transiego Fátima Schumann Música 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 Expo Vale 2019, estou aqui entre elas, as soberanas dessa grande festa que é a Expo Vale. O que é para você agora estar sendo a rainha dessa grande festa? Está sendo muito gratificante, o carinho está sendo enorme desde o momento. E agora nós teremos muito trabalho pela frente e acredito que representaremos muito bem. Vamos deixar o convite oficial para as pessoas virem a Expo Vale 2019? Exatamente, a nossa feira acontece do dia 14 ao dia 17 de novembro, convido a todos desde já que estejam participando. Pois além dos shows, que é um atrativo muito grande a todos, nós temos feiras e exposições que prometem este ano. Você também está convidado, Expo Vale 2019, vem você também para essa grande festa. Marcelo, estamos aqui com as soberanas já escolhidas da Expo Vale 2019. Olha, difícil, não só a beleza como a eloquência, o conhecimento, a desenvoltura na fala. Fantástico, sabe? Fantástico. A exemplo de 2017, a gente ficou sinceramente lisonjeado com todas essas candidatas que vieram, não só pela beleza como pela comissão. Temos a plena certeza de que estaremos novamente muito bem representados, tanto em beleza quanto em desenvoltura, para que possamos vender o nosso evento aí fora, não é verdade? E parar o trânsito onde chegar, né? Porque é um negócio que está bonito, né? Presidente, vamos deixar o convite oficial para as pessoas virem a Capizal, virem a Expo Vale 2019. Agradecemos a todo mundo, inclusive a vocês, a todas as candidatas, as nossas soberanas que aqui estão, muito bem escolhidas. E convidar então a toda a nossa comunidade que vivam essa magia, esse clima de Expo Vale. E venham prestigiar de 14 a 17 de novembro, Expo Vale 2019, que é um evento feito para você. Expo Vale 2019, que é um evento feito para as pessoas virem a Capizal, 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 Tchau, tchau.